Sem trabalhar a pegada, vou estar expondo minhas costas, certo? Então o peso está na minha bunda, para começar. Essa mão vai vir em volta aqui, ó. Tem várias opções, a gente gosta de segurar o kimono, dar como se fosse um som para o chão. Eu gosto de fazer um copinho na coxa aqui. Essa outra mão, o bíceps, o fone e o fecha o cotovelo. Beleza? Então, ó, porque se eu ficar só, ficar abertão, o cara vai botar aquela mão de dentro de novo aqui do lado, vai ficar abertando a mão dele. Então, contravó, ó. Vira a palma da mão para cima e tira a ponta para ele. Se ele entrar, ele fica sem espaço. Como eu estou com essa proteção aqui, vai dar a passagem funcionar. Normalmente, quando eu coloco essa pressão, ele vai querer empurrar o pé em espaço. Normalmente, sem empurrada, vem sentido dessa perna aqui querendo repor a guarda inteira. Por isso que essa mão está aqui também, não é só bloquear as costas. Eu vou fazer isso, ó. Se eu sentir ele empurrando, ó, a perneta ela perde. O cotovelo aqui já vem um pouco para baixo. Se ele tiver com o cotovelo muito menor a pressão, eu não estou querendo juntar o cotovelo dele, só quero direcionar a pressão dele. Entendeu? Isso também dá espaço para a outra perna aqui, ó. Pressão, ele continua empurrando, ó. Subiu, caderno para caderno. Se ele me empurrar agora, ele dá uma passagem, ó. Passou. O joelho fora do chão. Depois que eu vou deixar ele chapar no chão, colar. Está ali. Então, ó. Está lá. O peso está com o cabelo. Se você amassasse daí, pegar as costas. Não. Fechadinho aqui. Atenção. Um. Virou. Ó. Peso lá atrás, dá. Dando pressão aqui, peso atrás. Começa a ir para frente para criar uma reação dele. Na hora que ele reagir, ó. Um. Dois. Não estou indo para frente. Estou saindo canela com canela. Aqui é normal. Vai empurrar de novo. Ó. Beleza? Beleza. Bora. Vamos lá. Vamos lá.